Henrique, ontem a gente comentou sobre Thrashtalk, né, e tu falou que não gosta disso também, eu também acho ruim. Entendo que agregou bastante dinheiro ao mercado do Jiu-Jitsu, mas mesmo assim a gente não gosta, né. E eu sei que tu não iria desafiar, não é do tipo que desafia ninguém, mas tem alguma luta assim, nesses eventos de luta casada, alguém que tu gostaria de lutar, gostaria de enfrentar, um grande desafio pra ti? Cara, claro, lógico, eu, tem algumas pessoas que eu gostaria de enfrentar, mas principalmente uma que ficou uma situação mal resolvida entre a gente foi o Felipe Prius. Isso eu falei, cara, com o maior respeito, mas eu, a gente, a gente iria lutar em um evento em Dubai agora em janeiro, Honor, só que por algumas questões ali acabou não dando certo, o evento não aconteceu, esse evento vai acontecer em julho, na Itália, pode ser que essa luta aconteça, eles estão fazendo, tentando fazer com que aconteça. Esperamos que sim, né. Respeitando a história do Preguiça, mas é um cara que, meu irmão, eu quero lutar com ele de novo. E ele tem um pouco desse trash talking assim, Henrique? Cara, o Preguiça é um cara que depois ali a gente tocou ideia assim e tal, sabe? Ele gosta de promover a luta também, né? É, é uma coisa que assim, tanto eu quanto ele, a gente sai um pouco decepcionado ali, sabe? Com a luta, né? Eu vi, pô, as pessoas postando ali algumas coisas, as pessoas comentando, eu falei, mano, eu não sou isso aqui não, cara. Pô, sabe? Não foi isso que aconteceu e ali acabou, pô, eu respondi, entendeu? E aí muita gente, pô, eu não sei o que, tal, 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 mal. Eu simplesmente respondi o que o cara falou, entende? Então, eu não sou alguém que você vai me ver. E até já aconteceu, a gente estava falando ontem, de, pô, antes de uma luta com alguém, pô, essa pessoa me desrespeitar ou falar algumas coisas a meu respeito. Você não consegue esquecer isso. E, pô, chegar depois da luta, o cara, não, pô, mano, valeu, 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 mano. Mas eu não quero trocar ideia contigo agora. Entende? Pô, você falou isso. Não, pô, é negócio, pô, é negócio pra você, sabe? Eu não gosto disso. Não tem essa de promover a luta e depois estar se abraçando. Pô, eu vou promover a luta no sentido de que, de uma maneira sadia. Eu não vou falar mal do outro cara, entendeu? Eu não vou falar isso dele, não vou falar aquilo. Não vou não cumprimentar essa pessoa. Aí entra a personalidade de cada um. E tem acontecido, tem acontecido muito a situação, assim, de trash talk, chegar num nível tão alto e a luta ser uma merda. Não render porque lutam os dois com medo de perder. É que você atrai uma responsabilidade pra você que, entende? O cara deixou fora e não deixou na hora da luta. Eu acredito, com a gente conversando assim, esse não é o meu perfil. Sabe, você vê quando é algo forçado. Esse não é o meu perfil, eu não sou uma pessoa assim. Tem que ser natural também. Sabe, a minha personalidade não é essa. Tem muito claro que é a personalidade deles, assim, sabe? Mas a minha não é. A gente falou do Felipe Preguiça e vai ter a luta agora dele com o Gordon. Qual que é o seu palpite? Cara... Difícil. É quarta agora? Difícil. Eu... É quarta luta, né? É, deles... Vou falar isso com... Acho que a primeira luta ali foi um pouco complicada. Por dois fatores. O primeiro deles eu achei que Preguiça estava muito na zona de conforto dele naquela luta com o Gordon. E segundo é que, infelizmente, aconteceu aquilo com o Leandro um dia antes da luta. Sabe? Eu não posso falar, ah, não, você precisa ser profissional, irmão. Eu não sei como é isso. Até pra quem não era próximo foi um dia difícil. Eu não sei como é isso porque, vou te falar que, pra mim, eu lutei o brasileiro uma semana depois da morte do Leandro. Fui campeão brasileiro absoluto. E foi estranho, cara. Sabe, foi estranho porque... Pô, foi a primeira vez que a gente, que aconteceu isso com alguém, um grandido do nosso esporte, sabe? E assim, eu e o Leandro, a gente era amigo, não era próximo como ele era do Preguiça. Mas a gente era amigo. A gente sempre conversava, trocava ideias, assim. O Leandro era um cara muito gente boa. Sempre zoava, brincava muito, assim. E foi estranho, cara. Tava lá na... Depois de lutar, assim... Sabe? Não sei. Foi estranho porque... É a primeira vez que isso acontece com o ídolo, assim. Então, eu não sei te dizer como foi pro Preguiça lutar no outro dia. Porque eu sei que ele e o Leandro eram muito próximos. É, eu acho que agora vai ser um tiratema, né? Apesar de tudo, ele aceitou lutar. Agora ele vai lutar, eles vão lutar. Ele tá fazendo esse tempo com o Galvão. Até o Craig Jones, que era parceiro do Gordon, lá também ajudando, parece, né? Vai ser pedreira. Eu, sobretudo, tô torcendo por um espetáculo, cara. Por uma luta... Tô sempre pra briga. Mas sem palpite, quem ganha? Quem ganha? Hoje... Cara... Eu não sei. Eu vou torcer pro Preguiça. Eu vou torcer pro Gordon. Não sei. Cara, não sei. Torcer pelo show. Eu vou torcer pelo show. Vou torcer pelo show. Mas eu acho que é inegável que o Gordon tá à frente, assim, com muita coisa, sabe? Eu não tô desmerecendo o Preguiça. Eu acho ele um cara muito duro. Mas o Gordon vem se provando, né? Mas o Gordon... Acompanha nossas redes sociais. Lá vocês vão ter todas as informações. Agora, a partir de março, a gente tá lançando a plataforma. Em breve vai ter muito conteúdo aí pra vocês.